Eu acho que o jogo é importantíssimo porque acaba, querendo ou não, sendo um divisor de águas. A gente vem de uma semana complicada de decisões. Eu acho que vai ser mais aberto. É um jogo que, como todos sabem, é um jogo totalmente diferente que foi a final. Acredito que esse é o momento da equipe encaixar novamente e reencontrar as vitórias para ver se a gente embala de vez até o final do ano. Todo mundo vai jogar para frente, os dois times. Mas a gente está aí em uma crescente muito boa, jogando bem vários jogos, mesmo fora de casa. Eu acho que a gente tem grandes chances de sair de lá com uma vitória. E sem dúvida nenhuma, são competições importantes e clássico sempre vai estar valendo e vencer é sempre muito prazeroso. Quanto vai ser o jogo? 3x1 Cruzeiro. Para não ficar em cima do muro, Thiago Ness falou 3x1. Seu palpite é qual? Cara, meu palpite vai ser 2x1 Galo.